Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento Mas meu pobre coração acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Grudeu, turu, 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 não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Esse turu, turu, turu aqui dentro Aqui dentro Que faz turu, turu quando você passar E o meu olhar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso Até seu sorriso me deixa sem graça Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chegar Esse turu, 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 turu Vim me atormentar Se esse turu tatuado no meu peito Brude o turu, turu, turu Não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Com um turu, turu, turu Turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Grude o turu, turu, turu Não tem jeito Nem estou dormindo mais E já não saio com os amigos Sinto falta desse turu Turu, 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 turu Turu, turu Tchau 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 Tchau